É bem seguro dizer que Ghegar Moussassi, ex-campeão peso médio do Bellator, é um sujeito vingativo. Derrotado em fevereiro de 2014 pelo brasileiro Lioto Machida em Jaraguá do Sul, o striker nascido no Irã nunca engoliu esse resultado. Passou, inclusive, os últimos anos acusando o dragão de ter passado creme ou uma loção para ficar escorregadio no momento da luta, doping, entre outros insultos. Quando Machida caiu no exame antidoping administrado pela ousada nos tempos de UFC, Moussassi foi exatamente quem mais sapateou em cima, como se sua tese antiga finalmente tivesse recebido uma chancela oficial. Outro caso, depois de ser nocauteado pelo Homem Ambulância, Uraia Hall Moussassi fez o diabo para ir à forra. Ele interrompeu uma sequência muito boa de vitórias sobre Thales Leite, Thiago Marreta e Vitor Belfort. Ele estava caminhando rumo ao cinturão, mas preferiu voltar, dar um passo atrás e lavar a alma vencendo o Hall. Pois bem, quase seis anos depois, agora trabalhando para o Bellator, sua agenda finalmente se alinhou com a do rival Lioto Machida e a revanche no Bellator 228 desse sábado finalmente saiu. A luta não foi das mais empolgantes, tá? Afinal, a gente está falando de dois contra-golpeadores e Moussassi, por mais que deteste Lioto Machida, ele o respeita. Disse antes da luta que iria para cima e só comemoraria se fosse uma vitória por nocaute no primeiro round, mas não foi isso que ele fez. No primeiro round, inclusive, muito pouca ação. Pasmem! Foi o Lioto Machida que precisou tomar a dianteira, a iniciativa. Mas, na minha opinião, levou a pior. Agora, engoliu mais golpes e teve até um knockdown, que assistindo ao vivo era bem claro que era um knockdown, mas não foi, né? No VAR, no replay, o golpe não pegou em cheio, meio que empurrou o Lioto que tropeçou e caiu. Na sequência, mais do mesmo. Muita tensão, estudo, briga por timing e distância e Moussassi, sete anos mais jovem, um pouco mais rápido, levando ligeira vantagem nos engajamentos. Achei decisão bem fácil de pontuar. 3x0 Moussassi ou talvez 2x1 Moussassi. Mas, olha, foi decisão dividida. Um dos jurados marcou luta pro Lioto, que pra mim não faz nenhum sentido. Zero. De toda forma, Moussassi finalmente consegue se vingar e ele, como é um homem muito vingativo, logo após a luta já tentou focar 100% em Rafael Lovato, americano campeão mundial jiu-jitsu na faixa preta, que tomou o cinturão dos médios do próprio Ghegar Moussassi na última rodada. E foi além. Disse que se não nocautear Rafael Lovato, coisa que ele tem certeza que ele pode fazer com facilidade, ele se aposenta do esporte com 34 anos. E quanto ao Lioto, que tinha nocauteado o Tio Sonnen na última rodada com 93kg, eu acho que fica livre, desimpedido o caminho pra ele desafiar o Ryan Bader nessa divisão e tentar se tornar o campeão. Ele já nocauteou o Ryan Bader nos tempos de UFC e o cara, o americano, tá sobrando no Bellator, tanto no meio pesado quanto no peso pesado, tá sem desafiante. E já o duplo campeão, Patrício Pitbull, campeão peso pena e campeão peso leve, provou mais uma vez por que é o melhor lutador da história do Bellator. O cara com maior número de vitórias, maior sequência de vitórias, maior número de defesa de cinturão e tem todos os recordes. Na primeira fase do GP dos Penas, um torneio que vale 1 milhão de dólares, ele pegou logo de cara um dos piores e mais difíceis desafios, Juan Archuleta, um wrestler da primeira divisão da NCAA de altíssimo nível que estava 23-1 no MMA. Resultado, Patrício venceu todos os 5 rounds, deu 2 knockdowns, ficou muito perto de encerrar a luta por nocaute em vários momentos, defendeu a maioria das quedas, ameaçando com guilhotinas e até botou o cara pra baixo. Sinistro, domínio total e completo de um lutador de MMA muito superior e muito fora da curva. Na próxima rodada do torneio, Patrício pega o jovem português Pedro Carvalho, de apenas 24 anos, que treina na SBG Irlanda, lá com o Conome Grego, John Kavanagh e companhia, e tá invicto no Bellator, 4 vitórias. Como é o atual campeão e defenderá esse posto em todas as lutas do torneio, ele pôde escolher a data, a luta vai ser em março, e a chance do Patrício dominar completamente de cabo a rabo esse GP é muito grande. Acho que a grande oposição, o outro grande nome, um menino que tá voando, é o menino AJ McKee, filho do veteraníssimo Antônio McKee, que inclusive tá na atividade, com 49 anos, lutou no Bellator também, o evento com pai e filho em atuação e nocauteou. Mas o AJ tá 15-0 no MMA, um lutador invicto, e nocauteou o veterano também duríssimo, Jorge Caracanion, em 8 segundos. A última rodada ele já havia dominado o ex-campeão Pat Curran, não é mais promessa, é top do mundo dessa divisão, mas o Patrício, vale lembrar, é 34 no MMA, e as 4 derrotas, 2 foram por decisão dividida, e uma foi por lesão, numa luta contra o Ben Henderson na categoria de cima, que ele tava muito bem. E como AJ e Patrício é a luta que todo mundo gostaria de ver, eu acharia prudente o Bellator segurar essa narrativa e botá-los em chaves separadas até a final. Eles ainda estão nas quartas de final, e o método escolhido pra fazer o chaveamento dos lutadores é uma espécie de draft, né? É um sorteio em que um escolhe a luta e a data, então há uma chance, em caso de vitória de ambos, eles se enfrentarem na semifinal e não na final, o que pra mim seria um pouco anticlimático. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, a minha opinião. O que vocês acharam sobre o Bellator 228? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Não percam também a minha resenha sobre o UFC Dinamarca, eu falei sobre a vitória do Gilbert Durinho, sobre o Gunnar Nelson, a maior da carreira do jiu-jiteiro brasileiro, e também um pouco sobre a luta principal, Jack Hermanson vs Jared Kanonier, vocês conferem clicando no link aqui do lado. Muito obrigado pela audiência de sempre, rumo a 150 mil inscritos, um grande abraço e até lá.